Oi gente, estou comendo um vídeo de vídeo e hoje eu... hoje já está de noite e hoje eu só vou mostrar meus coração de carne. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho e deixa o seu like. Então, bora pro vídeo, deixa ai. Eu cheguei aqui no local, aqui ó, tem um montão de carrinho aqui ó, aqui ó, viu, é muito top. Ó lá, tem ó, aqueles dali ó, são do meu irmão. É, né, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal Lucimar Silveira, beleza? Beleza, então. Então, mamãe, no dia que não tiver aula, você sabe o que eu vou fazer? Cortar a mão na peixinha. Então, como hoje já tá tarde, eu vou ter que fazer um vídeo um pouco mais pequeno, né? Aí vai ter que treinar pequeno. Então, foi isso, esse vídeo de hoje, beleza? Acabou, está encerrado, então, falou.